Pessoal, eu sou Arilson Lourenço, guia de turismo, e mais uma vez estou aqui na cidade de Vassoura, Rio de Janeiro, gravando a... Olha só que bonito esse cavalo. Estou aqui filmando a procissão de São Jorge, que acontece aqui na cidade, a tradição, e isso é o turismo religioso, que vem pessoas de todas as cidades próximas aqui de Vassouras para participar desse evento. A cidade de Vassouras é cultura, é arte, é turismo. Cidade de Vassouras, visite, valorize e preserve. Pode tirar a mão do gol e bater só a mão pra Jesus, bater só a mão pra São Jorge, pra vocês aqui na esquina. Pode aplaudir, quem quiser chorar, pode chorar, quem quiser aplaudir, pode aplaudir. Realmente é muito emocionante para os devotos de São Jorge, esse santo guerreiro. E são centenas de cavalos aqui, de cavaleiros, de fiéis. Alô vocês aqui na praça, o nosso carinho, o nosso carinho, boa tarde, boa noite já. Hoje nós tivemos um probleminha técnico, demoramos mais um pouquinho. Mas que, com certeza, vocês aí em cima da praça, a vocês que passeiam nesta noite, o nosso carinho, que Deus abençoe cada um de vocês, para aliviar todos os seus problemas. Viva São Jorge, viva o santo guerreiro. Viva São Jorge, viva o santo guerreiro. Do princípio ao fim. Mas ele quer ver vocês sorrindo. Boa tarde a cada um de vocês. Que domingo que vem, tão feliz dia das mães, abençoado. Que papai do céu sempre tenha presente na vida da família de Vassouras. Dessa família que não se impõe a jamais, trabalhando a cada dia, para que Vassouras tenha sucesso todos os seus dias de sua vida. Fiquem com Deus, boa noite, que Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pelo carinho, para que o nosso está cavalgada. Hoje, os cavaleiros de Jorge, aqui na cidade de Vassouras, homenageando São Jorge. Aquele que lutou incalçavelmente, para vender os mais oprimidos, aqueles que mais resistavam. E hoje, aqui, os cavaleiros de Jorge, virem as ruas de Vassouras, para fazer essa bonita homenagem. Boa tarde a vocês, boa noite a todos os mandeiros. Boa noite a todos os filhos. A vocês, dada sua festa, parabéns. A vocês, que parabéns. Realmente é muito emocionante. A Praça Barão do Campo Belo está aqui cheia de fiéis, para prestigiar. Essa cavalgada é uma homenagem ao Santo Guerreiro São Jorge. Turismo religioso, na cidade de Vassouras, Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos à cidade de Vassouras. Visite, valorize e preserve. A Praça Barão do Campo Belo. A Praça Barão do Campo Belo. Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.